E nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa a reação do mercado à escolha de Nelson Barbosa para o Ministério da Fazenda. Só com o discurso, Nelson Barbosa não vai diminuir a desconfiança do mercado, nem o pessimismo quanto ao andamento da economia. Ele pode falar tudo o que o mercado quer ouvir, que defende reformas, idade mínima para aposentadoria, cumprimento da meta fiscal, uma política de austeridade. Mas só com ações efetivas é que vai ganhar credibilidade. Pesa muito o fato de ser um dos idealizadores da chamada nova matriz econômica, implementada no primeiro mandato da presidente Dilma, que deu nessa crise que o país enfrenta agora. Aquela política de ampliação de programas sociais, investimentos, desonerações, sem ter recursos para bancar, ele está envolvido até nas pedaladas fiscais. E foi ele quem defendeu a meta de 0,5% de superávit das contas públicas para 2016, como uma banda que permitiria que fosse até zerada. O Congresso parrou a flexibilização, mas isso precipitou a saída de Levi, que defendia uma meta maior. Aliás, é para seguir a cartilha de Levi, por que o ex-ministro saiu? Questionado sobre isso, Nelson Barbosa não respondeu. Tem a questão política. Ele é muito mais alinhado às ideias da presidente e às cobranças da base aliada, como nós vimos, que querem estímulos à atividade econômica. Nada contra isso é evidente. O Brasil vive uma das piores crises da história, com desemprego em alta, inflação corroendo a renda das famílias, empresas fechando. Só que não é com a liberação irresponsável de recursos, populismo, que se vai reverter essa situação. Foi esse tipo de política que fez a economia afundar e o país ser rebaixado. Daí a reação muito negativa do mercado financeiro à disparada do dólar. A prática dirá se Nelson Barbosa mudou ou não. Agora, mesmo que tenha mudado, vai ter que lidar com as restrições impostas pela crise política e também com a pouca margem de manobra, tanto em relação ao corte de gastos como na ampliação de receita. O desafio é grande. Eu volto na quinta. Até lá.